A Conexão RS está de volta e, gente, a partir de hoje, só pode fazer Pix acima de R$ 200,00 quem estiver com o seu aparelho cadastrado. Pois é, acho que vai dar polêmica isso aí, vai ter muita gente que não vai gostar não, tá? Quem vai ampliar pra gente essas informações é a Duda Rocha, que está ao vivo da nossa redação integrada, da Ubra TV, Rádio Mix. Oi, Duda, muito boa tarde. Primeiro, me diz a tua opinião. Tu gostou dessa história de ter que cadastrar pra poder fazer Pix acima de R$ 200,00 ou tu também não curtiu tanto quanto eu? Boa tarde, Duda. Boa tarde, Bruna, e a todos que nos acompanham ao vivo aqui da nossa redação integrada, Ubra TV e Mix FM. Então, Bruna, essas medidas, elas são, na verdade, pra segurança do usuário. Elas estão sendo implementadas pelo Banco Central e o que tem sido bastante falado é exatamente essa do limite de R$ 200,00. Mas é importante ressaltar que esse limite só existe pra quem não tem um aparelho cadastrado. Então, daqui a pouco a pessoa acabou de trocar o celular ou o computador, vai precisar cadastrar ou, se não, ela vai ficar, então, nesse limite de R$ 200,00 por transação e a máxima por dia de cinco transações. Então, fica aí de R$ 1.000,00 de transferência ao máximo no dia e, claro, que todo mundo quer liberdade, né, pra usar o Pix. Então, é importante estar atento, né? Como é que se faz esse cadastro, então, de algum aparelho celular ou do computador. É necessário, então, acessar o aplicativo do banco. Dentro do aplicativo, procurar o gerenciamento de dispositivo. Isso é padrão pra todas as instituições financeiras. E lá dentro, então, ele solicita o cadastro desse novo aparelho, vai pedir ali algumas instruções e vai levar também a autenticação de dois fatores. Uma biometria, por exemplo, que a pessoa vai, então, fazer esse cadastro. E tudo isso, a gente relembra que é pra garantir mais segurança. Pra evitar fraudes, evitar que a pessoa possa levar um golpe, por exemplo, né, que os golpistas utilizem mais dispositivos. Então, vem aí pra garantir essa segurança pra todo mundo, que é o que nós queremos, afinal, né? E existem, Bruna, outras medidas de segurança que não afetam só o usuário, mas também o banco. Entre elas, foi implementada também uma solicitação, na verdade, uma orientação obrigatória, né, do Banco Central, pra que sejam colocadas dicas, orientações do banco para os usuários de como evitar fraudes e golpes no Pix, né? Pra que ele não caia aí num golpe, em algum problema que possa acabar roubando o dinheiro dele, né? E também ferramentas que sejam capazes de identificar um Pix que seja atípico, né? Que não esteja no perfil do usuário, seja de valor ou até mesmo de recorrência e que possa identificar e avisar, então, de um possível golpe. A gente já vê isso ali nos cartões de crédito, quando a gente recebe uma mensagem e uma compra maior, é pra ter isso, então, de uma maneira ainda mais efetiva no Pix. E também verificar a cada seis meses se os clientes têm marcações de fraude na base de dados do Banco Central, bastante importante também. E aí a gente tem também, ó, gente, outras medidas, né, outras mudanças no Pix que vão além dessas pra garantir a segurança, mas que trazem aí uma praticidade pro nosso dia a dia pra utilizar ainda mais essa ferramenta do Pix, né? Uma delas, que inclusive está em testes, né? Existem algumas instituições financeiras, mas é pra ser implementada só em 2025, que é o Pix por aproximação. O mesmo jeito que a gente paga ali o cartão de crédito ou de débito, só aproximando, seja o telefone pra quem tem cadastrado ou o cartão, a intenção é ter por Pix também, né? E aí o pessoal vai conseguir fazer essa compra por aproximação a princípio em 2025. E já existe desde o dia 28, segunda-feira, o Pix agendado recorrente, que é exatamente quando o usuário já tem ali um pagamento recorrente, ele pode então agendar o horário e o dia que ele quer, inclusive com uma peri... Opa! De uma forma periódica, né? De uma forma que ele consiga ali fazer uma vez no mês, ou então um Pix só agendado sem problema nenhum. Existem então essas ferramentas. E a gente segue de olho, Bruna, das novas atualizações do Pix, a gente sabe que é uma ferramenta de pagamento bastante utilizada no Brasil, entre os gaúchos também. Então, quanto mais ela se populariza, mais a gente tem que falar sobre esse assunto, se atualizar, e a gente segue sempre à disposição de vocês com mais informações ao vivo aqui no Conexão e na Programação. Certo, Duda, com certeza. Falou muito bem. Tudo que vier ao encontro da nossa segurança, principalmente segurança financeira, né, gente, que é muito necessário. É uma medida bem-vinda. Acho que depois dessa explicação toda que a Duda deu, eu até troquei de opinião aqui, acho que é bem importante também. Pessoal, intervalo bem rápido, mas antes, coloca aqui pra gente, produção, como é que tá a nossa serra. Olha ali, ó, tempo bem nublado, tá parecido com Porto Alegre nesse momento. A gente tá vendo imagens de Caxias do Sul, terra boa, terra da uva, da cumilança, o que tem de vinícola pra visitar em Caxias do Sul, Magalhães. Tu não tem ideia, te sugiro ir pra lá um fim de semana, é muito gostoso. Gente, 24 graus por lá, tá? O intervalo é bem rápido e a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.